E aí E aí E aí E aí É dormindo E aí Ah é E esse tempo fica frio fica quente é E ela ainda veio ainda doente E aí E aí Gosta de trabalhar né Mas também ela sai pouco né Fica mais presa em casa Ah beleza Quando sai assim pra casa acham bom né Tá com sono né A menina ali está capotada Amor, esse tá quarenta? Vou deixar nosso namorado daqui a pouco daqui a pouco é bilhete E aí? Eles são dez anos É você que os Vegas tá falando Com paciência, né? Os Vegas... Não, é... Tem jogadores bacana aqui, hein, gente? Mas eu faço, eu faço Exterminador, né? Legal, esse aqui Ah, não, esse... Esse é cinquenta Porque ele é mídia dupla Aí ainda vem esse jogo Ah, vem outro jogo aí de Upwork Ah, entendi Olha só Esse jogo da caixinha aqui É quanto, hein, meu? É uma... Aham Aham O Mega Drive Olha como que tá, ó O original Olha só que legal Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Beleza Beleza Obrigado E aí, Marco, como é que tá a feira hoje aí? Ah, não é... Tá bem Deus da Deus Coloquei já meu protetor solar É, foi? Comprei esse chapéu de pescador Ah, é um pescador, hein? É... Esse chapéu aí de Amazonês, né? Hã? Esse chapéu aí que eu moro na Amazônia, né? Ah, é? É verdade Quanto que tá os 64 aqui? 64 com controles em top aí, ó Analógico, 300 reais 200 reais Esse tão bonito, hein, gente? Tem uns jogos bacanas aqui, né? Você arrumou outros Quanto que é um jogo assim? Esse aí especificamente tá 100 100 É o quê? Futebol, hein? É, mas é um futebol legalzinho da Copa de 94 Ah, tá Que o Brasil ganhou Esse é o Brasil ganhou Esse é o Brasil ganhou, né? Aí o joguinho é valorizado Mas o que perdeu Não é não, né? Não Parecia aqui no 98 E aí era? E aí desse ano então, filho? Esse ano não chegou em lugar nenhum, né? Deixa eu tirar esse precinho aqui Porque se tá influenciando E esse jogo é 50 Aí tá 100 aí Não Tá com preço de 39,90 Eita, pô Tá mais barato, hein? É, mas é o preço da loja Quando o real varia dinheiro, entendeu? O pessoal se desconhecia É, o pessoal fica olhando, né? É, mas ali tá uma caixa de 39,90 Eu falei Mas eu não fui a turma Esse aqui 39,90 É quanto é real Era aí para alçar o dólar É, esse aqui é quanto? 130 150 Original, tudo original Essas aqui da caixinha Tudo original, né? Tudo original Esse também? Esse 100 100 Tudo original na caixinha, hein, gente? Os originalzinhos, os danadinhos Olha Bacana Top É que eu deixei, Roberto Só os originais Ah, tá Esse aqui é quanto? Esse 130 Esse 130 Esse é da hora esse jogo, viu, Roberto? É, né? É bem difícil Você já terminou ele? É bem difícil Eu não tenho jogo aqui, não É bem difícil Ó, gente Esse aqui é o contato da banca dele aí, ó Deixa eu tirar o print aí Entrar em contato com o Marcos aí que a gente boa, hein? Pode... Pode entrar aí que a gente vai... Vai ser bem atendido Vai ser bem atendido E o Nintendo I aqui tá quanto? Esse pra ir embora hoje de 300 Com o jogo original 250 250 Completo Completo, né? Controle, no chunk, com o cabo Completinho Só ligar e jogar Só roda original ou só? Eu só testei com o original Ah Pode ser que rode com o pirata Mas eu não testei, né? Pode ser que seja desbloqueado, né? Pode ser que sim, pode ser que não É Esse controle aqui é quanto? De... Esse 120, qualquer um 120 Ou vermelho ou azul Bacana Isso aí, gente Isso aqui é a feira do rolo da Praça 8, tá? Em Guarulhos Feira acontece todo... Sábado A partir das 5 horas da manhã Até umas 2 horas da tarde, tá? Pra você saber o endereço aí Sempre tô deixando a descrição aí dos... Dos vídeos, tá? Ô Doug, isso aqui é o que tá na promoção, hein? Isso aqui? É, promoção é pra mocinha Que é barato Isso aí é só o controle, mas não tem o cabo dentro O que tá aqui no chão é mais barato É, não tem mais barato Caro mesmo em cima da mesa É Não dá pra colocar algumas coisas aqui no chão, não? Não dá, hein? Bota aquele 64 aqui no chão aí Então é mais barato, não? Aí, gente, ó Doug aí, ó Jogos na memória Ou mais Ou mais Olha o dragão aí, ó Bonitinho, hein? Bonitinho, hein? Legal Tá me dando presente? É Presente de Natal? De Natal Obrigado, hein, Doug? É do jogo lá, cê sabe Isso aí, daquela coleção, né? Bacana Da hora do dragãozinho É, obrigado, viu? É nóis Aí sim, hein Isso aí, ó Jogos na memória, gente Gente boa aí, da Feira do Ouro, hein? Olha o tamanho dessa banca Aqui, vende panela Vende tudo aqui, ó Tudo bom, hein, irmão? E essas panelas aí? Como é que tá o preço aí? Promoção sempre barata Se quiser fazer comida Só vim aqui, né? Aí sim, olha só aí, ó Mais levar, mais desconto tem Mais levar, mais desconto tem Aí sim, hein? Baca dele é gigante, viu, gente? Olha só aí, ó Vende tudo aí, ó Falou, irmão Vem pra logo Dois e meia pra quarenta 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 Coitavô, amigo Coitavô Pega na nossa mão aqui, ó Manda, perdi Pai de setenta e com a nós todos Mano Nós vem, né? Que tá vindo pro pessoal daí, mano Ajuda a nós aí, 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 cara Quanto? Setenta Você colou o oitenta? Vai ser setenta A marca de noventa É, né É, né É, né Peraí Peraí Eu acho que eu não vou nem ter Mas se vocês quiserem que eu abro o cartucho também Mano O que é o que você tem? Aqui, ó O Rodrigão, né? É Thiago O Rodrigão, o alemão Peraí Você representa mesmo Se você tiver demais inscrito Não, não demorou Eu vou pegar outras coisas É que hoje ele vai trabalhar Mas mano, eu só vou ficar aqui O menino, o menino vai se trabalhar hoje Peraí 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 Obrigado Obrigado Gameboy Advance Foi, foi, mora Só ficou um Midnight Blue Gameboy Cola é isso Só ficou um Midnight Blue azulzinho, né? Da hora, né? Eu acho isso aqui mais bacana, né? Eu acho que a telinha desse daqui Bora, vamos levar, pelo amor de Deus Vai mais colorida, eu acho E maior também, né? Fechou Vai vir sábado, Thiago? Falou? Vou não, mano Sábado não vai vir, não? Muito obrigado Não, demorou Não, demorou Vou perguntar pra ele quanto que ele quer neles Aí ele mostra o que ele quer Ninguém? Vê aí quantos que você quer nele aí Que eu passo nele Rapaz, vai pro boy Você viu o Babyboy? Você curtiu ele no Insta, né? Mano, é muito lindo Mano, você coloca o celular dentro, aí ele vira a tela Porra Top Lindo, né? Dê o valor que você quer Aí eu passo pra ele Vê lá, não sei Vou te dar o preço Da coisa dele Aí ele fala o preço dele Aí a gente vê se tá aqui É... Só tá quente hoje, hein? É, todos os dias tá quente assim, né? Só tá ardendo Quando chove, tá sempre quente aqui Cerveja, água, cinco natural Dá hora isso daqui, gente É do Fallout 4 Tem um bracelete pra fazer Dá hora esses Amiibo, gente Olha só Legal, a gente tem a pressão original aqui, tá, gente? São originais, tá, gente? Tem a caixa Tem a caixa Tem a caixa Tem a caixa dele, original dele mesmo É E aí, ó, Bratinho Vai levar isso aqui pra você? A fonte original Não, não, não Tá bonitinho, né? Bonitinho Tem esse aqui O Mega foi ali, é... Top, que nem é jogado Aqui é, né? E esse preto aqui, ele é difícil de achar. O versão aqui é da hora. Você tem Dream Quest, hein? Já tinha. Mas você sabe que são os games dos Retro, que vem com tecnologia, né? Os primeiros, né? Que é o Dream Quest. Ele tinha... foi o primeiro que tinha o browser, né? Para avançar na internet. É, isso. Foi o primeiro, né? Conectar a internet. Essa assistência especial aqui, ela é difícil de achar. Parece Retro, mas ele não é mais um game Retro. Tão Retro. Os primeiros... é da hora esse videogame. Os jogos também são bacana. É muito caro os jogos. Ô, o Cavaleiro Zordiaco lá era 400? Você lembra? Esse aí não lembra aqui, cara? Não lembro. Se não vier, eu... 400, amigo. Olha os jogos aí. Fechou? E os Play 2G é legal. É. Da hora é isso? É do Play, do Play. É legal. Já viu o novo agora que lançaram? Esse aí tem que ser colocado no vídeo componente lá. É no Switch. É. Eu não lembro se o Cavaleiro tava usando. Isso aqui é da hora também. Deu certo, né? Obrigado. Valeu. Passou? Esse é o Translux. Isso, é o Midnight Blue. É, é da cor do controle. Mickey Quest 3. Deu certo. Ele parece preto. Mas aí, se você quiser... Um ano... 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 Vou deixar o contato da banca, pessoal. Quem quiser ir, ó. Tem o WhatsApp, ó. WhatsApp e o Instagram aqui, ó. Onivi Games. Um ano. Um ano. Esse aqui tava 70. Alguém me gui lá. Já teve? Já tive. Mas vem menino. Dá muito problema. É. Mandaria. Tá muito problema. Tá muito problema. Quebrou, não tem conceito. Quebrou por que o menino. Agora... Agora... O cara também está abutando Tem pior Deu, a partir de 100 Esse japa aqui, a partir de 100 Nada do Samuel, alguém rir Ele estava aí, mano Estou procurando ele Tá agora, está esse PS2 aqui, gente Olha só aqui Que lindo esse daqui, olha Azul E transluce E quando você vê isso, é muito bonito. Não, se você toca um jogo ele vai aparecer aí. Sem jogo ele não vai ficar amanhã. Sem jogo ele fica... Fechou? Não, meu amigão, paramos de comprar 360. Dá muito dano de cabeça isso aí. Eu só tomei na lomba por causa das garantias com esses negócios aí. Tá parecendo o Neo Geo? É o quê? É o Arcades aí? Ah, tá. Ah, é. Legal. É do Samuel? Não sei. Legal. Ele tinha passado, não tinha? Não, ele passou porra. Não, esse Mega Drive aqui. Original japonês. Quem já teve um desses aí, deixa nos comentários aí. Esse aqui é o original, tá gente? É o primeiro aí, o japonês. Caramba, to vendo o... Não, é... É o Motorola. Vou conferir aqui atrás. É, é, é. Isso, 190 a 1, 110 a 1. É esse mesmo, né? É quanto esse Mega Drive? 600. 600 reais, gente. Eu acho... Mano, eu acho que pra mim é o mais bonito. Tem o da... A primeira versão dele, que a caixa é diferente que ele tem. Ele não tem aquele... Quando você inicia o... Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Não, o primeirão, o primeirão japonês. Tem o primeirão japonês, tem o primeirão japonês. Que ele roda aqueles cartuchos... Que é especial. Ah, que é... É redondinho. Que é amareliado, coisa do lado. Que é piratão, bagulho. Entendeu? Qual desse daqui é o seu? Moto G. Mastecista também na caixa aqui. É muito lindo, gente. Esse é um Mastecista e dois, ó. Vamos? Nossa! Esse aqui é muito legal. Mastecista assim tá quanto, Thiago? Tá 800, esse. Tá 800. Esse aqui é completivo. Controle, a pistola, né? E o óculos aqui, ó. Não sei se vem o óculos aqui dentro da caixa, mas... É pra vir. Esse tá aqui. Avançado. O Mega Drive, o Detectoy. Esse aqui é o Nub, gente. Tá? Esse Mega Drive aqui, ele foi lançado lá em 2017. Ele vem com jogos na memória, 22 jogos, né? E é cartucho também. Original, né? Detectoy. Por isso que a caixa é diferente. E é mais novo, né? Caralhada tudo lá. Peguei um piratinho. Esse novo aqui é quanto, esse Mega Drive? Esse aí tá 400. 400. Generadinho, gente. Esse controle é dele mesmo? Não, não, não. Só esse aqui. Esse daqui é por fora. Olha os memory cards novo. Ah, é. Original, novo. Não tem que ter visto em Blitz 2 assim, não. Bonito, né? É 300 conto os dois. 300 conto. É no original, né? Bonito. Esse dos translúcido, né? É. Combina com isso aqui. Então, se o cara quiser comprar, é da hora. Ele podia comprar um controle. É. Aquele controle por fora. A chave. O cara até a chave. Combina com isso aqui, ó. Esse aqui é lindo demais, gente. Esse aqui é quanto, Thiago? Esse daqui? 1,200. 1,200, gente. Esse aqui, ó. Olha só que bonito. Fala aí. A CPF. A CPF. A CPF toda aqui. Ele é translúcido. 30, 25. Ô Thiago, você é japonês ou americano? Já. É japonês. Essa versão aqui é japonesa, gente. 75. Essa versão aqui é um pouco mais cara. É o translúcido. Chegaram o valor. Olha só, PET e V também. E o Tendinho, né? O original também. Olha só que legal. Eu falei, caralho, sumiu, mano. Ele tava acostumado que você vinha aqui, né? Outra. É coisa boa, hein, gente? É coisa boa. E vai se inscrevendo no nosso canal aí, gente. Não for inscrito aí. Se inscreve no nosso canal. Poder compartilhar o vídeo aí com mais alguém. A gente agradece, tá? Se quiser divulgar também o nosso link aí do nosso canal, nas redes sociais de vocês aí. Ajuda bastante também o nosso canal. Tá coisa boa na feira, hein, gente? Falou! Tão mesmo que pumped e puxar. Tão mesmo ques. Tão mesmo ques, tão.. governmentai pra ver. Tão mesmo que a gente... Tchau, tchau.